Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te digam e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é a meia Hoje a gente lá Pote de roca, que profissão foda Pote de roca, que profissão foda Bebe o whisky, flubiscan, que come mulher toda hora Bebe o whisky, flubiscan, come mulher toda hora